E aí pessoal, hoje eu vou trazer um filme que ele não é nada convencional, eu até achei que eu já tinha feito esse vídeo, mas não fiz, que é o Paperboy ou Obsessão de 2012. Esse filme me chamou muito a atenção porque ele tem um elenco bem interessante que vai da Nicole Kidman, Zac Efron ao Matthew McConnery. Então eu assisti ele na época, gostei, mas aí eu reassisti e achei interessante, porque ele tem umas coisas meio estranhas. Ah, e tem também o John Cusack. E aí a história é meio bizarra, meio confusa, porque não tem nem pé nem cabeça. A Nicole Kidman é, digamos, uma mulher da vida e ela começa a se corresponder com um presidiário e se apaixona pelo presidiário e resolve que quer casar com ele, quer ajudar a tirar ele da cadeia. O Matthew McConnery, ele é um advogado e o Zac é o irmão dele, que ajuda um pouquinho ele ali. E aí eles fazem umas coisas pra conseguir tirar esse cara ali da cadeia, que é o John Cusack, né? Só que ninguém sabe, acham que ele é inocente e tal e não percebem que o cara é um tanto psicopata, digamos assim. E acontece várias coisas. Eu achei até interessante porque o Zac Efron, ele tá numa versão muito alandelon. Ele faz ali várias poses que tem um filme que eu não me recordo qual é, mas é igual, ele deitado na cama, pensando, igualzinho aquele filme do Alain Delon, lá, sei lá, dos anos 70. Então eu acho que eles meio que quiseram fazer uma coisa assim inspirada nele. E ele fica fissurado na Nicole, apaixonado, só que ele é um menino, a Nicole não. E o filme, ele anda em volta disso, sabe? E aí acontece várias coisas. Não é um filme maravilhoso, ele é interessante, pode-se dizer assim. E o nome do filme é Paperboy, não existem homens íntegros. Não. Ah, tá, agora que eu entendi. É uma adaptação desse livro. Deve ser interessante, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Do Peter Dexter. Interessante. E aí, então agora faz um pouquinho mais sentido, porque eu achei que era um filme tirado do nada mesmo, com a viagem que é.